Música Lentamente vão passando os dias, já se completam 5 dias de batalha Ainda bem que amanhã vou acordar mais tarde, me reunir com os aliados na quadra Vou montar o meu time, vamos jogar uma bola, vencendo na paz Pois a união é que nos satisfaz, logo depois do racha Vamos todos pra casa tomar uma ducha esperta e almoçar Em seguida sentar na calçada, trocar uma ideia sem treta com a rapaziada Colocando em dia as paradas da vira e sem que a gente perceba A tarde começa a cair, as horas vão passando voando os comentários, vem a seguir Hoje vão para o salão ver um show de ladrão, eu não vou pra um casamento Eu vou para o neivado e chegar Vamos em frente, cada um pro seu lado, fique esperto na madrugada aliado Saiba como aproveitar os bons momentos Pena que são poucos, mas aí, fazem parte de nossas vidas Se segura malandro, influências negativas são várias, são várias mando, várias mando Confio em você, estou te alegrando, alegrando Influências negativas são várias, são várias mando, várias mando Confio em você, estou te alegrando, alegrando A madrugada chegou, a sorte está lançada Curtiram uma parada, consciente pra se distrair De vez em quando é mal barato o cara, mas ande longe de drogas e três casos Você tá ligado, que a calada e a vida são cheia de surpresas Não tente se desviar, pro lado errado Quantos manos já pegaram o bonde, no dia como esse, o sábado É um dia muito esperado, se não soubesse cuidar um abraço Fique esperto meu caro, não fomenta besteira Essa parada é real, não é a seira Às vezes vem na lembrança o passado Manos que andavam comigo, pra cima e pra baixo Hoje estão vendo o sol, nascer quadrado Mas o espaço não deixa de ser meu chegado Considerado, e quem está aqui fora do meu lado Merece eu alerto, vá o noivado Fique esperto, vá o casamento Fique atento, vá ao salão Saiba como curtir meu irmão Se segura, malandro Influências negativas são várias São várias, são várias, são várias, são várias, manos Confio em você Estou te alertando Estou alertando Influências negativas são várias São várias, são várias, são várias, manos Várias, manos Confio em você Estou te alertando Estou alertando O domingo iniciou Só de pensar na segunda-feira e passou Mas vou aproveitar O restante do dia Dá uma circulada Na vila rever os camaradas Que de repente agora Ficam mais em casa Os que não são casados Fim de semana, a noite Na casa da namorada E no domingo só no sossego Escutando um som em casa Chega na goma do mano A ideia vai rolando Você ficou sabendo Ali na outra esquina Derrubar um fulano Tá ligado aquele tal mano Está se acabando Se envolveu com uma mina Que não vale nada Mas esse lance de mulher Nem todos dão sorte Se você tem um carro ou dinheiro Aí tá pela odd É tudo muito simples Pra confiar em alguém Tente saber conhecer Se certifique pra não andar enfeitado Com um par de chifres Já tá ficando tarde Vou ter que sair fora Falou Muito obrigado pela visita cara Hoje que rolê Você vai fazer Ver minha preta Pode crer E vim cedo pra casa Pra no dia seguinte recomeçar A luta diária Luta diária Enfluenças negativas São várias Várias Manos Inferno Estou te alertando мелanchando Influenças negativas São várias São várias Manos Várias Manos Confio em você Estou te alertando Alertando Confio em você Influenças negativas São várias, são várias mano, várias mano Confio em você Estou te alertando, alertando Confio em você Influenças negativas são várias, são várias mano Várias mano Confio em você Estou te alertando, alertando Confio em você Chegura malando Confio em você Chegura malando Confio em você Confio em você